Fudeu, ele vai segurar o dedo, ele vai segurar o dedo Caralho Celsinho ficou Fui sem querer cuzão, puxou Mano puxou no Celsinho sem querer Puxou no Celsinho sem querer Tem que rolar pro teu filhão Tem que rolar pro filhão todo papai Tem que rolar pro filhotão Fui mal de Celsinho Fui mal de Celsinho